Falaram pra dualizar meu pagodão Falaram pra dualizar meu pagodão Faz muito tempo que eu já mando você e até o... Chão... 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 Valejão, vai Comegradou, camarada Comegradou, camarada Yeah Falaram pra atualizar Porque consome Pra bater no paredão Ou no seu pônei Passa muito tempo que eu pergunto Pra você assim Se você quer, tome, quer, quer Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, toma Se você quer, tome, quer, quer Tome, tome, tome Falaram pra dualizar Meu pagodão Falaram pra dualizar Meu pagodão Mas faz muito tempo que eu já mando você ir até o som Falaram pra dualizar Porque consome Vai bater no paredão Ou no seu fone Sai muito tempo que eu pergunto pra você assim Se você quer, tome Tome, tome, tome Tome, tome Como a creia do camarão O nome, o nome, o nome O nome, o nome, o nome O nome, o nome O nome, o nome